Olá, tudo bem com você? Eu sou um grande entusiasta do projeto Revivados por Sua Palavra desde que ele começou. Que projeto é esse, caso você não conheça? É um projeto idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em âmbito mundial e consiste simplesmente na leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Então, durante três anos, todos os irmãos adventistas espalhados pelo mundo são convidados a ler aquele capítulo específico. E é maravilhoso saber que, enquanto nós estamos lendo o capítulo do dia, hoje estamos em Ezequiel 18, muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas estão naquele mesmo dia lendo o mesmo capítulo, refletindo sobre aquelas ideias, tendo insights talvez parecidos, sendo inspirados pelo mesmo texto. Isso é maravilhoso. Já estamos aí na terceira fase, ou seja, já lemos a Bíblia toda por três vezes nesse projeto. Eu gosto de todos os dias fazer minhas anotações, eu também elaboro algumas pequenas artes ali com algumas imagens e insights que eu tenho da leitura do texto. Faço ali uns resumos também e todos os dias eu compartilho isso nas redes sociais. Se você quiser, inclusive, receber esse material, eu tenho um canal no Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa se inscrever lá no canal do Telegram e receber diariamente os textos e essas artes para que você possa também compartilhar nas suas redes sociais e incentivar as pessoas a ler mais e mais a a palavra de Deus. Todos os capítulos são maravilhosos, em todos eles podemos encontrar lições importantes para a nossa vida, afinal de contas é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus, mas de vez em quando alguns capítulos eles se sobressaem e eu tenho aqui, de vez em quando no meu canal, gravado alguns vídeos sobre capítulos que me chamam de modo especial a atenção. E o capítulo 18 aqui de Ezequiel é um deles, eu quero ler para você aqui alguns trechos e depois extrair algumas lições dessa leitura, tá bom? Se você tem uma Bíblia aí perto de você, se quiser também pegá-la para acompanhar aqui a leitura, fique à vontade. Eu começo lendo aqui no capítulo 18, o verso 4. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha, a pessoa que pecar, essa morrerá. Essa aqui é uma das tônicas do capítulo, na verdade eu creio que seja a ênfase mais importante, a ideia de que ninguém vai levar a culpa de outra pessoa, todos são responsáveis pela sua própria vida, por aquilo que fazem ou deixam de fazer. Mas aqui também tem uma lição importante, um ensinamento importante, doutrinário inclusive, a palavra original aqui no grego, no hebraico, é nefesh, a palavra nefesh pode ser traduzida como alma, pessoa, ser vivente, é a mesma palavra que lá em Gênesis capítulo 2 é usada para descrever Adão quando recém-criado por Deus, e ele se fez alma vivente, nefesh, ele não recebe uma alma, um ser, alguma coisa aí etérea, transcendente, imaterial, como alguns aí pensam ser o espírito ou a alma, numa concepção aí pagã. Bíblicamente falando, alma é pessoa, tanto é que na versão que eu estou lendo aqui agora, Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, eles já usam a palavra pessoa, porque realmente a tradução de nefesh comporta assim a palavra pessoa. Então, a pessoa que pecar morrerá. Ainda que nós usássemos o conceito pagão de alma imortal... O texto estaria dizendo aqui para nós que a alma morre, independentemente do que você pensa a respeito de alma, do que seja alma, o texto diz que ela é mortal, a alma que pecar morrerá. Mas na concepção correta, como eu disse, o que nós entendemos aqui é que todas as pessoas são mortais e darão conta de seus pecados a Deus. O capítulo mostra o que acontece quando você se arrepende de seus pecados ou quando você não se arrepende deles. Qual será o destino dessas pessoas? E é interessante que na sequência aqui são apresentados três exemplos, três gerações, para deixar bem claro que realmente ninguém herda a culpa. Ninguém vai ser condenado por culpas alheias. Por exemplo, do verso 5 para frente. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne... Ah, interessante. Agora vem aqui a descrição do justo, porque no verso 9 é dito assim, esse tal é justo. Quem é justo? Vamos ver? Eu quero ser justo. Eu quero ser uma pessoa, aos olhos de Deus, justa. E o texto diz o seguinte, se um homem é justo e age com justiça e retidão, ou seja, não come carne sacrificada nos altos, idolatria, nem levanta os olhos para os ídolos na casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, aqui representando todo tipo de relação impura, não aprovada por Deus, relação sexual, não oprime ninguém, não devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre de roupa, com roupas, aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, devia a mão, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, os meus mandamentos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor. Depois eu vou voltar aqui a essa listinha de qualidades que definem uma pessoa justa, mas o fato é que quem vive assim, obedece a lei de Deus, anda corretamente com Deus e com o semelhante, é considerado justo e viverá para sempre. Bem, no verso 10 para frente a gente encontra uma outra definição aqui, uma outra descrição de um tipo de pessoa diferente. se esse justo gerar um filho ladrão, assassino, que fizer o seu irmão, a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne, aí ele dá a listinha de novo e diz que esse filho faz isso que o pai não fez. Comer carne sacrificada aos ídolos, nos altos, locais onde adoravam lá deuses pagãos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros. Será esse que viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. Esse texto também, ele tira um pouco daquela carga, né, sobre os ombros de muitos pais e mães que pensam que, bem, deram toda a educação cristã que poderiam ter dado na infância, criaram os filhos segundo os mandamentos do Senhor, os educaram no caminho de Deus e lá adiante, quando os filhos são mais velhos, já maduros, eles tomam suas decisões e muitas vezes essas decisões envolvem se afastar de Deus, viver no pecado. Que culpa tem esses pais? Segundo o texto bíblico aqui, não tem culpa. A escolha é individual. Se os filhos optaram por um caminho de desgraça, de pecado, um caminho que não foi aquele que os pais ensinaram, eles darão contas a Deus. E os pais têm que ter a consciência tranquila de que fizeram tudo o que podiam pela salvação dessa pessoa. Se fizeram, obviamente. Se foram realmente pais que cumpriram o seu papel. Mas mesmo que tenham sido pais fiéis, pais que deram um bom exemplo, o filho se desviou do caminho de Deus, não coloquem sobre si essa culpa. Porque Deus mesmo respeita o livre-habito das pessoas. E mesmo Deus não foi... Mesmo Deus, ele teve que amargar, digamos assim, a tristeza de ver filhos dele transviados, desviados do caminho que ele havia proposto. Afinal de contas, um terço dos anjos do céu caíram com Satanás, com Lúcifer. Depois, aqui na Terra, Jesus organiza ali a igreja. Ele chama para si discípulos, apóstolos. E um deles se afastou também. Se suicidou, inclusive, Judas. Então, Deus respeita o livre-arbítrio dos seres criados. Nós também temos que respeitar. Infelizmente, muitos filhos vão se desviar dos caminhos que os pais propuseram. Mas temos que lembrar que a escolha é de cada um. Depois, aqui, a partir do verso 14, nós encontramos uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa, e veja o que acontece. E se esse filho, ou seja, esse filho que veio de um pai e de uma mãe justos, esse filho que se desviou dos caminhos de Deus, e que teve que arcar com as consequências dessa escolha, e se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu, e vendo-os, não fizer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos aos ídolos, e toda aquela lista de coisas que são pecaminosas, se esse filho, neto do primeiro lá que foi justo, se esse filho observar a vida do pai, que foi uma vida torta, uma vida de pecado, e aprender, por contraste, não querer ser como o pai, mas como o avô, quem sabe, esse filho aqui é dito o seguinte, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, esse certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Enfim, você percebe aqui, e a Bíblia, esse capítulo deixa muito claro, dando três exemplos, né? Um pai justo, um filho iníquo, um neto que procurou ser como o avô, enfim, cada um desses teve que dar contas da sua vida, né? Confirmando o que o verso 4 já dizia, né? Que ninguém vai carregar a culpa do outro, ninguém vai ser condenado pelo que o outro fez. Cada um vai dar contas a Deus de suas práticas. O verso 21 diz assim, ó. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Como é bom saber que, quando nos convertemos de nossos maus caminhos, quando nós nos arrependemos dos pecados cometidos, Deus não se lembra mais disso. Ele apaga, esquece. E se é assim com Deus, deve ser assim também conosco, e com os seres humanos com os quais nos relacionamos. Se se arrependeu, se voltou para Deus, esquece o que foi. O que importa é daqui para frente o que você é e será. 23, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo. E eu, muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva, Deus não tem prazer na morte dos que pecam, daqueles que vão se perder. Ele quer muito que eles se arrependam. Queria Deus que todos se arrependessem. Esse capítulo aqui também, ele disfere um golpe nessa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou mesmo naquela ideia de predestinação calvinista, porque aqui fala de escolhas. Fala de liberdade para escolher entre salvação e perdição. Deus respeita essa liberdade. E esse capítulo aqui seria uma espécie de teatrinho de Deus, caso não houvesse liberdade realmente para escolher. Se fosse Deus que escolhesse o destino de cada ser humano, pra que então escrever essas coisas? Pra que apelar? Como termina o capítulo aqui, eu quero que vocês se convertam, que vocês voltem pra mim, que vocês se arrependam. Então, é um capítulo que deixa muito clara a verdade de que o livre-arbítrio nos pertence. No entanto, verso 25, no entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então, escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seria muito mais os caminhos de vocês, que são tortuosos? Interessante, né? Tem pessoas que têm a audácia de, ao querer viver uma vida torta, uma vida de pecado, consciente, dizer que a palavra de Deus é que tem que ser reinterpretada, tem que ser revista, tem que ser reescrita muitas vezes, temos que selecionar aquilo que nos interessa, nos convém. Veja, o caminho do ser humano é que é torto, e deve se alinhar, deve se ajustar pela palavra de Deus, porque os caminhos de Deus são retos, são corretos. Deus é o criador do universo, é o criador da vida, é o criador do ser humano. Ele é que sabe como devemos viver nossa sexualidade, como devemos viver nossas relações entre patrão e empregado, nossos relacionamentos em todas as áreas, como devemos nos alimentar, como devemos viver, porque Ele nos criou, Ele sabe. Então, sabedoria é alinhar nossa vida de acordo com a palavra de Deus, porque esse aqui é o manual da vida, e não supor pecaminosamente que os caminhos de Deus são tortos, e os nossos é que são corretos. E o capítulo encerra da seguinte forma, a partir do verso 30 aqui, Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram, e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, uma mentalidade nova. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, repete Deus aqui. Portanto, convertam-se e vivam. Deus não quer que ninguém morra, mas eu repito, Ele vai respeitar nossa liberdade de escolha. Portanto, escolha sabiamente, escolha viver como o Senhor quer que você viva. Arrependa-se de seus pecados, volte-se para Deus. Eu quero compartilhar com você os insights que eu postei hoje nas redes sociais, repito, se você quiser receber todos os dias esses conteúdos aqui, use aí o link que eu coloquei na descrição deste vídeo do canal do Telegram. Ali já há centenas de pessoas que recebem todos os dias esse material e compartilham elas também com outras pessoas. Então, você está convidado também a receber. Então, eu coloquei aqui o seguinte, o capítulo 18 trata de justificação pela fé, consequências do pecado e salvação individual. Para mim, esse é o resumo do capítulo. No verso 4, nós encontramos aquela verdade de que o que persistir no pecado morrerá e aquele que se arrepender de ser a salvo. Uma escolha pessoal. Verso 5 a 9, o justo é descrito aqui como alguém que não é idólatra, nem cobiçoso, não é adúltero, nem pratica sexo impuro, não é opressor, nem rouba, é solidário, não é ganancioso, é imparcial e obedece a lei de Deus. Sejamos assim, peçamos a Deus que possamos viver desse jeito. esse tipo de pessoa viverá para sempre. Versos 17, 20 e 30, a culpa não é genética e a salvação é individual. Deus julga cada um de acordo com os seus caminhos. Verso 21, o pecado leva à morte, o arrependimento e a conversão levam à vida. Verso 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todos sejam salvos. 27, se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. 30, o pecado do qual não nos arrependemos e não confessamos fatalmente nos levará à ruína. Portanto, peça perdão a Deus, abandone esse pecado e viva. 31, o caminho da vida, primeiro, livrar-se da maldade, segundo, buscar um coração novo. E 32, apelo de Deus arrependam-se e vivam. Aqui estão as três artes que eu fiz pra hoje, são as que eu compartilho nas redes sociais, aí está mais um, mais um pensamento, aqui não dá pra ver muito bem, mas ali tem um resumo dos textos, e aqui, mais um. Então, fica aí o convite pra você receber também esses conteúdos, mas muito mais do que isso, pra que você realmente reflita na vida que você está vivendo, não importa como foi seu pai, seu avô, o que importa agora é você com Deus, que você possa realmente correr para os braços de Deus, aceitar o perdão que Ele oferece e entender que Ele é um Deus de amor, e por que Ele é um Deus de amor Ele adverte. Eu quero que você viva, que você se arrependa, alinhe sua vida pela minha vontade, pela minha palavra. Que Deus te abençoe e te dê uma vida realmente feliz, uma vida de leveza espiritual, de refrigério que vem pelo perdão e pela reconciliação com Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe.